Oi, tudo bom com vocês? Bom, gente, vídeo de hoje... Tudo bom? Oi, gente, no vídeo de hoje eu tô aqui com mais um vlog pra vocês, entendeu? Hoje é meu primeiro dia de folga. Vocês viram aí o último vídeo que eu mostrei, que eu comecei a trabalhar e tudo mais. Hoje, segunda-feira, meu dia de folga, entendeu? Graças a Deus, Deus, muito obrigada por esse dia de folga, eu ainda tava precisando. Trabalhei pra caraca, gente. Nossa, uma semana eu já não quero mais. E aí, tá me entendendo? Hoje, segunda-feira, eu vou sair com meu namorado. A gente vai no Habibis. Comer o quê? Que tem no Habibis, esfirra, né? Então a gente vai no Habibis comer esfirra. Aquele bagulho do rodízio lá, que tá teno. Espero que esteja teno ainda. Senão danou-se um pouco. Mas a gente vai lá comer esfirra, gente. Não sei o que eu tô falando nesse vídeo, tô bem animada. Quase esqueci de gravar, já ia começar a me arrumar aqui. Esquecendo de vocês, ó. Esquece, esquece. Mas enfim, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações. Comenta alguma coisa aqui embaixo, compartilha o vídeo pros amigos. O que mais? Me segue no meu Instagram, no meu TikTok. É o mesmo user, tá, gente? Aqui tá só Instagram, mas o TikTok é a mesma coisa. Tá? Então me segue lá pra vocês me acompanharem, que eu tô sempre lá, todo dia, toda hora. Agora um pouco menos, né? Porque eu tô trabalhando, né, gente? Uma menina trabalhadora, batalhadora. Daí, na entrada das suas coisas. Tô falando muito rápido, gente. Desculpa, eu tô animada. Eu já tô animada. Esquece, dia de folga. Esquece, esquece. Tô animada. Olha, gente, a roupa que eu vou. Pô, separei esse croppedzinho aqui, gente, básico, croppedzinho preto, calcinha e tals. E essa calça, gente, olha minha calça nova. É roubada, mas é nova. Olha que bonita. Tenho um pequeno problema. Acabei de encontrar um pequeno problema na minha situação de me trocar. O que acontece? Gente, eu tenho dois tênis, os dois são pretos. São bem parecidos até, por isso que sempre parece que eu tô com o mesmo, porque eles são bem parecidos. Um é novo e um é velho. O velho eu estava usando pra trabalhar nessa semana, né, e tal. Ou seja, ele está fedendo. Tipo, tá fedendo muito, tá muito fedido, entendeu? Porque eu peguei chuva com ele. Chuva, sol, neve, tudo que de estação eu peguei. Nessa semana aí fez tudo, né? Que esse clima aqui de São Paulo não se decide, parece eu. E o meu outro tênis, eu lavei ele antes de ontem. Só que eu não sei se ele secou. Por quê? Porque só hoje foi abrir o sol, né? Esses outros dias tava muito frio. E ontem, quando eu cheguei do trabalho, eu coloquei a mãozinha ali pra ver e ele estava molhado ainda. Então, eu espero que ele esteja seco, gente. Porque senão eu vou ter que ir descalça, entendeu? Porque nem de chinelo dá pra ir. Porque meu chinelo é ridículo, entendeu? Se eu for de chinelo, gente, é melhor eu ir descalça. Eu vou passar menos vergonha. O tênis está seco. Meu Deus do céu, muito obrigada por essa vitória. Gente, se ele estivesse molhado, eu juro pra vocês que eu ia a pé. Entendeu? Porque eu não teria como eu ir. Está seco. Só falta tentar lembrar onde eu coloquei o cadarço. Que eu não faço a mínima ideia de onde eu coloquei o cadarço. Mas, enfim, o tênis eu já tenho. Qualquer coisa eu vou colher assim mesmo sem cadarço, é o que importa. Me troquei. Estou trocadinha, bonitinha. Vou mostrar pra vocês. Colocar vocês ali no tripé. Depois eu mostro no espelho. Até de vários ângulos, vários closets. Precisa admirar a minha beleza. Ó, gente. Cropezinho, calça. Não dá pra ver a calça toda, mas eu mostro no espelho, né? Esqueci que eu não sou desse tamanho aqui. Mas tudo bem. Olha lá, gente. Ai, que linda. Meu Deus. Olha aqui no espelho, gente. Gente, ai, muito linda. Meu Deus. Gente. Gente. Linda, né? Olha lá. Eu amei essa calça aqui, gente. Eu roubei ela, entendeu? E aí eu roubei porque eu achei que ela ficou bonita em mim. E se ficou bonita em mim, só quer dizer que foi feita pra mim, né? Então eu peguei pra mim. Olha lá, que bonita, gente. Cropez de tênis e é isso mesmo. Vou passar um perfuminho aqui agora, gente. Que eu quebrei ele. Aí ele só sai quando ele quer. Entendeu? Aí tem que passar assim, tudo mesmo. Joga assim na cara. Tudo bom. Então, ignora aquele papel higiênico ali, gente. Que minha mãe enfia tudo no meu quarto, entendeu? Não cabe na lavanderia. Não cabe no quarto dela. Não cabe em nenhum lugar. Aí ela bota aqui, entendeu? Normalmente, quem me conhece já sabe que eu só passo rímel, né, gente? Porém, hoje nem isso eu vou passar. Por quê? Porque eu vou chegar em casa tarde. Já são quase sete horas da noite. Agora são seis e pouca por aí. Então, tipo assim, eu não vou chegar pra depois ficar tirando rímel porque eu tenho preguiça, entendeu? Então eu vou assim mesmo, como eu vim ao mundo, bonito, entendeu? Não que de rímel eu fique feia, né? Eu fico bonita também, né, gente? Porém, eu tô com preguiça. E como eu sou bonita é natural, então eu vou bonita assim mesmo, entendeu, gente? Não vou passar rima, não vou passar nada. Só vou escovar meu dente, esperar meu lindíssimo namorado chegar. Carregar meu celular. Acabei de lembrar isso, tenho que carregar o celular. E aí depois eu gravo. Um dia chegou aqui no Habibs, gente. Nem gravei o caminho pra vocês, porque eu tava com saudade dele. Gente, por dois dias em TV, eu tô morrendo de saudade. Aí eu nem gravei nada. A gente tá parecendo uns retardados aqui, que a gente não... Tá super notado esse celular. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Vou dar uma lice assim, ó. Ah, não dá pra mostrar, mas tá muito cheio. E a gente tá passando mó vergonha, porque a gente nunca veio aqui. Nossa, mas entrou na parte de... Na peste de aniversário. A gente já foi sentando lá na peste de aniversário. E a gente, nossa, que povo burro. Tem um monte de cadeira aqui. Negócio reservado, gente. Nós sentando. Tá bem cheio. Eu vou gravar pra conseguir. A gente veio aqui numa parte que não tem nada, só pra conseguir gravar. Mas enfim, é isso. Gente, deu tudo errado. A gente foi embora, porque tava muito cheio. Eles iam demorar uns 40 minutos. Mano, lotadas. Tinha logo uma mesona de aniversário, eu juro pra vocês. Com umas 20 pessoas. Nossa, mais de 20. Tinha umas 30 e poucas pessoas. A gente ia demorar uns 40 minutos pra pedir. Tipo assim, até a gente comer ia demorar. A gente tá indo no shopping. Agora que aqui pertinho a gente come alguma coisa lá no shopping. Vai sair até mais barato, né? Enfim. Aí a gente tá indo embora. Desistindo do Habibs. Tava muito cheio. Olha que hoje é uma segunda-feira. E o pior é que eu nem sei se podia fazer isso. Porque nós saímos correndo da mesa. O cara falou, senta lá que o ano vai chegar. Como nós nunca foi no Habibs e nós não sabe como é que é. Mano, nós só meteu marcha. A gente não tinha pagado nada ainda, né? Então a gente foi embora. Gratis do que a gente não pagou. A gente ia ter que ficar esperando. Mas a gente tá indo no shopping agora. Pra ver o que a gente faz. Que o Habibs deu tudo errado, gente. Comecei o vídeo falando. Ai, vou no Habibs. Mas se eu nunca fui no Habibs. Vou continuar sem ir. Coitada de mim. Hoje é uma segunda-feira, velho. Eu falei, nossa, vai tá vaziozão. Segundona. Nossa, cheio, gente. E eu, gente, que esqueci que é final de ano. Por isso que tá tudo lotado. Olha esse shopping aqui. Misericórdia. Eu e o Habibs vamos comer aqui, ó. Nesse popaz aqui. A gente nunca comeu aqui. No caso, eu acho que ele já comeu. Eu nunca comi. A gente vai aqui. E é isso, gente. Onde tá mais vazio. E é isso, ó. Ai, gente, olha que bonitinho. Eu nunca tinha comido nesse popaz. Acho que é assim que fala. Bem, foi pegar o refri dele. Que ele já tinha tomado enquanto a gente tava esperando aqui. Esse aqui é o meu. Olha que bonitinho. Ó, gente, a mulher mandou esse molhinho aqui pra gente. Falando que é bom. O B vai provar. Vamos lá. Ele gosta de tudo, né? Nem tem graça. Ui, tá tremendo. É bom? Meio consistente. Vai, ó, Jacó, da Choupi. Mentira, eu não comei. Ai, eu amo o franguinho, gente. Eu tô comendo. Ai, que delícia. Comei, comei. Comei. Gente, que lanche bom. Hum. Hum. É bom? Nossa, muito bom. Nossa, que lanche gostoso. Não sobrou nem história pra contar, gente. Só o título, só. Nossa. Tá cheio? Tá cheio? Ah, tô não. Comeram mais ele. Eu não. Nem vou interagir. Meus restinhos de rato aqui, ó. Nem o refri eu tô aguentando mais. Ai, o molho é mó bom. Comi tudo. O meu ainda tem pouquinho. Isso aqui é tipo assim, um cheddar com maionese? É, mais ou menos isso. Mas é bom. Ah, que gostoso, gente. Olha o que gostoso, gente. Como se ele fosse comer. Ai, meu Deus. É, que ruim. O B foi no banheiro. Eu vou ver se tem muita fila ali pra gente tomar uma casquinha, né? Um sorvete. Se tiver muita fila, gente, eu não vou ficar. Porque cada dia que faça que eu vejo eu venho em um lugar assim, muito cheio, eu chego à conclusão de que eu odeio pessoas, entendeu? Então se tiver fila, eu não vou ficar. Provavelmente vai ter fila, porque esse aqui tá um formigueiro. Não sei se vai dar pra ver, mas tá um formigueiro. Nessa parte aqui nem tanto. Essa parte aqui é uma parte atrás do shopping. Mas, gente, eu odeio pessoas, cara. Porque todo mundo tem que sair no dia que eu quero sair, entendeu? Segunda-feira, gente, vai dormir. Olha que legal. Não tem fila, porque não tem atendente, gente. Incrível. Nós estamos chegando na minha casa, gente. Nossa, eu amei o dia de hoje. Foi super aleatório, a gente ia comer esfirra. Mano, totalmente aleatório. Do lado a gente foi no shopping, tava lotado. Quase batia um monte de gente. Porque eu odeio andar cheio de gente assim, eu me irrito. E aí, do nada, a gente tava voltando já pra minha casa. A gente ia tomar sorvete, não tomou, porque tava muita fila. Mano, tava muito lotado hoje. Nossa, gente, pelo amor de Deus. E o pior que nós achou que hoje nós ia estourar. É porque é final de ano, o povo tá tudo de férias. Aí vai tudo pro mesmo lugar, entendeu? Aqui é o shopping mais simplesinho que tem perto da minha casa. O povo pobre vai tudo pra lá. Por isso que nós tava lá, entendeu? Mas aí, chegando em casa, eu finalizo o vídeo. Ai, que luz bonita que eu fiquei, ó. Agora ficou aqui lá. Ai, como eu tô bonita, gente. Enfim, eu finalizo o vídeo em casa, gente. Esse vídeo deu errado e certo ao mesmo tempo. Talvez eu não esteja mais, então. É, então ele dá beijo agora. Bye, bye. Já tô em casa, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. O Ben não vai conseguir subir aqui pra finalizar comigo. Porque ele ia perder o busão, né? Agora já são 10h30. Ele tem que pegar o último busão pra ir pra casa. Então, não deu nem tempo dele subir. Ele só me deixou aqui e foi embora. E é esse o vídeo, gente. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações. Comenta alguma coisa aqui embaixo. Compartilha o vídeo pros amigos. Me segue lá no meu Instagram, no meu TikTok, que está aqui na tela, entendeu? E é isso, gente. Um beijo e até os próximos vídeos. Nossa, me enbolei toda, né, gente? Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!